Tá parecendo. Mas que causa uma explosão. Repare-se para empreender. Empreender, eu dou. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jesse. James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. E aí, Jaili. Equipe Rocket. Jaili.